Música 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 Sempre Se queixar da Solidão Quem te fez com o ferro Fez com o fogo Pedro, pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Tente me explicar das suas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu lhe chamo de careta, Pedro E você lhe chama vagabundo Oh, Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a lhes dizer Mas não me critiquem como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro, onde cê vai? Eu também vou Comigo! Pedro, onde cê vai? Eu também vou Pedro, onde cê vai? Eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Embora, Pedro! Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Pois a água viva ainda está na fonte Pois eu dei dois pés pra cruzar a fonte Não, não, não! Tente! Levante sua mão cedendo e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que tanta, há uma voz que dança Há uma voz que girar Barrando no ar Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o fundo Vai Levante outra vez E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero ouvir vocês E não diga que a vitória está perdida Prefiro ser Prefiro ser Prefiro ser E não diga que a vitória está perdida 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 Tudo sobre o que é o amor E que eu pensei que sou Se hoje eu sou estrela, amanhã lhe tenho amor Se hoje eu chotei, amanhã esse amor já se arrasou Se hoje eu chotei, amanhã já se lembrou Lhe tenho horror, lhe tenho amor É chato chegar nessa velha brilhama formada sobre tudo Do que chegar a esse concorde, de ter essa metamorfose Rolando, rolando, rolando só Quero tomar uma caixão, coisa toda que o mundo se oscila Lá vai, meu irmão, rolando, 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 rolando Do que ter aquela velha brilhama formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre esta besteira toda Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida, eu Lá por detrás da triste linda zona sul vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para a totem, se Jesus jamais olhei pra o céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos glaciais Há plantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Não sei por que nasci pra querer ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso e aquilo e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém Este é o grande Raul na onda virada A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Para que você não tropece na escada quando chegar Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Mais de quarenta shows em todo o Brasil Marcelo Nova, ou seja, lotando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpinteiro do universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo inteiro eu sou Capiteiro do universo inteiro eu sou Meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo É querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci pra isso e aquilo E o início de tanto querer Capiteiro do universo inteiro eu sou Capiteiro do universo inteiro eu sou Capiteiro do universo inteiro eu sou assim No final Capiteiro De mim Raul Seixas e Marcelo Nova Aqui no Zomingão do Falção Agora você vai curtir o rock da melhor qualidade de Raul Seixas e Marcelo Nova 40 shows em todo o Brasil Em julho saindo LP A panela do Raul e do Marcelo Do diabo Do diabo que o carregue Marcelão vamos lá Raul Nesse pique encerrando o Domingão do Falção O melhor do rock na Bahia Que tomou conta do Brasil O que a gente faz Raulzito? Vamos fazer aquela de 50 1950 De Gini Vincent Olha aí em homenagem a Flávia Alessandra Armandão A nossa garota top model Ela que vai estrelar a próxima novela da Globo E que foi escolhida aqui no Domingão Em homenagem a Flávia Alessandra No pique do rock de Raul e Marcelo Vamos lá Eu disse Biba Pulula She's my baby Biba Pulula Vamos A gente volta no Brasil A gente vem aqui no Blinkley É o vivo Um dia numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Contando histórias com uma cuia de mate na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu E cantou uma música que contava uma história E essa história Era mais ou menos assim Eu nasci Eu nasci a dez mil anos atrás Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser estrada no mapa E com a de Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seu salmo pelos ares E o zumbi fugitou os negros pra floresta Do quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Eu nasci A dez mil anos atrás Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria na montanha Vi quando o Hitler que chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha Eu li Eu li o símbolo sagrado de um banda Eu fui criança pra poder dançar a ciranda E quando todos pratejamam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci A dez mil anos atrás Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me desvio com as mulheres na traverna E quando a pedra despeitou da minha penceira Eu também quebrei a perna Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu li a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Eu nasci a dez mil anos atrás Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci a dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É Ficar com certeza Ficar com certeza Är maluco beleza Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter onde ir Tô falando a minha maluqués Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Que o beleza é bom Controlando a minha maluqués Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Ficar com certeza Maluco, beleza Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão Respeitável e ganho Quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida Como artista Eu devia estar feliz Porque consegui comprar Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar em Ipanema Depois de ter passado fome Por dois anos aqui Na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado Que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí eu tenho a opção De outras coisas pra conquistar E eu não posso ficar aí e parar Eu devia estar feliz Pelo senhor ter me concedido Domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato Sou eu que não acha nada engraçado Macaco pra recar o jornal Tobogão Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho E se sentir um grande síssimo idiota Saber que é humano ridículo Limitado Que só usa 10% Sua cabeça animal E você ainda acredita Que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Pra essa beleza de quadro social Mas eu é que não me sento No trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque ele é rodelas cercas Alambradas Que separam los campos E no ir es calmo de miorro Que vê Assenta a sombra sonora Do disco voador 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 E por que não? Assenta a sombra sonora Do disco voador Do disco voador Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cuia de esmola e uma viola na mão O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas E cantou uma música que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado Vi o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho E Malmé cair na terra de joelho Eu vi Pedro negar Cristo três vezes diante do espelho Eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vim Babilônia ser riscada no mapa Vim Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás a capa Eu vi, eu vi a águia de Moé cruzar os mares E Salomão cantar seus salvos pelos ares Eu vi, eu vi, eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler apagou toda a Alemanha Vi o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi, eu vi o símbolo sagrado de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos flaquejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu vi, eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me pipinho com as mulheres na taverna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 não Até que eu ando já atrás Porque não tem nada desse mundo que eu não saiba demais Quando assim Olha o rei Eduardo Costa aí, é o fora da lei Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Porque de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Meu pai não quero provar nada Eu só servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi torcedor Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado com a cruz Eu não sou mestre pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Eu sou fora da lei Durango quinto Só existe no jibim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Ei, velho, que hora do balutinho Meu pai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Alô, igual Ó, coitado, foi torcedor Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado com a cruz Eu não sou mestre pra tirar onda de herói Eu tô vacinado, eu sou cowboy Sou fora da lei Durango quinto Só existe no jibim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eduardo Costa, um primo Vivo, 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 vivo E quem quiser que fique aqui Entra pra história Entra pra história com você Eduardo Costa, um primo Vivo, vivo, vivo O que é que é que é alguém com quem quer? O que é que é que é alguém com quem quer? O que é que é que é alguém com quem quer? Ei, ô Capone, vê se te emenda Já sabendo teu puro, nega, no imposto de renda Ei, ô Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, minha filha, esse galo não aguenta Ei, ô Capone, agora é outra Se orienta Já sabendo teu puro, minha filha, no imposto de renda Cuidado por aqui! Se orienta teu puro, minha filha, no imposto de renda Ei, ô Capone, vê se te orienta Já sabendo teu puro, minha filha, no imposto de renda Ei, ô Capone, vê se te emenda Assim, dessa maneira, nega, Chicago não aguenta Ei, ô Capone, vê se não vai ao Senado Já sabe teu puro, no parafundo ou não está Ei, Jesus, que sobra todo o palco agora Faça como se ensinada, a letra é minha, eu faço agora, agora Ei, ô Capone, vê se te emenda Assim, dessa maneira, nega, assim, Chicago não aguenta Sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam confiar em mim Eu sou astrólogo, sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas Que é o último do sertão Olha o trem Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Oi, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem No romance astral Astral Amém Atencia agora pra fazer sucesso A venda é disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Vou tirar meu pé da estrada Vou entrar também nesta jogada Vamos ver agora quem é que vai entrar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas que todos gostam, eu vou voltar Tô tragado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego o rio, faz o rio, chão e jantar O que é louco, rouba o rio, chega em mar Desabir de mar, não é pronto, só uma galinha em meu final Quando um homem se chovado, me acolheu Com a rede, me lavar, me engana só Na hora de não porra O que é a minha churra, que é a minha churra Mas a minha churra só se vai vencer Entre o barra, a minha churra, que é o rio, churra Minha mulher não pode ver Ligo no rádio, ouço um chato Que me grita no sorriso Espalho o mundo em que eu quero Olha o rio, na minha churra, que nada diz É importante, servem só pra quem não sabe A entregada me bate a porta Que esse canto me matou na sorte E que já não causa que mais nada pra me encomer Fala de novo e passa a feira Mas não tem qualquer besteira Não tenho nada pra julher Apesar dessa voz chata e imitente Pelo toque pra me queixar E nem sou apenas um canto Eu já cansei de ver o sol Eu já cansei de ver o sol Agora sou a pena Matinho americano Que não tem o cheiro Que não tem o senhor Que não tem a pena E a esperança com a lenção Sem tabernamento Toda arma vem Aonde voltar Que o Senhor Mais 100 anos Bebá Todo com o else Me diz O que é da queixadinha, o que é da queixadinha, eu sou da passageira, me escuro e quem também sabe, será a minha casa? Se o mundo vem passageira, não me leva, tenha medo, disse o que eu quero chegar. E fim do papo. Diva, viva, quatro anos sem pisar no palco, Raul Seixas, diva. Viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, 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 viva a sociedade alternativa. Viva Viva Faz o que tu queres, vai ser tudo na lei Não existe Deus e não o homem Viva Não existe Deus e não o homem Viva, viva, viva a sociedade alternativa, segura, se eu quero e você quer tomar banho, de chapéu, vou esperar, papai noel, vou discutir, então vá, ele, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei, viva, viva a sociedade alternativa, Viva, 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 viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva a sociedade alternativa, 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 viva a sociedade altern Viva, 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 viva. Só assim a gente pode nos salvar. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 v se não o próprio homem, cada um de vocês. O homem tem direito de viver pela sua própria lei. O homem tem direito de viver da maneira que ele quiser. O homem tem direito de vestir-se como ele quiser. O homem tem direito de morar aonde ele quiser. O homem tem direito de mover-se por onde ele quiser, sobre a face da terra, sem passaporte. O homem tem direito de comer o que ele quiser. O homem tem direito de beber o que ele quiser. O homem tem direito de pensar o que ele quiser, de falar o que ele quiser O homem tem direito de escrever o que ele quiser O homem tem direito de pintar, de trabalhar, direito de amar com quem ele quiser Quando, onde e com quem ele quiser O homem tem direito de morrer quando ele quiser A vida é dele, porra É a única coisa que nós temos é a vida da gente A gente tem direito de mandar nela A única coisa que nós temos é o direito de ter nossa própria vida E o direito de mandar nela Tá entendendo? Todo homem tem direito de matar aqueles foros de cú por essa nossa lei Viva! Viva, ou seja, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Além do forte, viva a sociedade alternativa Viva, 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 v E não posso partir Como as pedras Me moldem na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Os amores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o teu medo Meu medo, meu medo Da chuva Pois a chuva Volvando na terra Pra ser a chuva Eu aprendi o segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Que sonho sozinha No mesmo lugar Eu posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou É, porque quando eu jurei Meu amor Eu caí a mim mesmo E hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Enclamado uma vez Uma vez Eu perdi o teu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Volvando na terra As coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo da vida Mendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Mendo as pedras 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 Mendo as pedras